Filmes maravilhosos, mas é uma linha estética. Mas, por exemplo, um cinema mais simbolista, eles não sabem direito, não se aplica muito bem, o que eles estão falando. Os pressionistas se aplicam um pouco mais até, porque o pressionista é um cinema que tem uma pegada mais naturalista, que os americanos se dialogam mais, o manual americano. Mas eles não dialogam com todas as linhas estéticas, esses manuais. Então, você pensar um pouquinho a linha estética do seu filme é o que vai dar a sua orientação para o seu roteiro. Então, essa que eu estava fazendo para o Rubio aqui era a linha estética clássica. Aquele mesmo já fez o pitching assim, ela falou que foi parecido com o pitching dele, estou falando porque ele fez isso aí. E a mulher falou também, juntei e tal, foi parecido. Foi uma linha estética mais clássica que é a mais óbvia. Mas tem outras propostas aqui. Queria que eu vim um pouco, que são um pouco diferentes. Aí, as regras do roteiro são um pouco diferentes. Óbvio. Ou muito diferentes, às vezes. Mas são outras regras de roteiro. O do Gustavo, por exemplo, eu acho que é um... Não sei se vocês conhecem o projeto dele, mas a gente adorou no pitching assim. E era meio montagem de imagem de arquivo, lúdica, e é mais retórico. Super retórico, vai narrando. Então, não é focado em personagens, tipo assim. Ele vai narrando, só com uma narração paródica. Então, lembra coisas... Quem estudou muito isso, esse papo do próprio Wertham, quando fazia montagem de imagem de arquivo, só que sem tanto humor. Então, o Wertham mais pop, que lembra... Então, tem outra linha estética total. Você não se aplica tanto ao que estou falando aqui. Tem que se aplicar a como fazer retóricas cômicas. Na verdade. Então, mas é um roteiro. O dele tem muito roteiro, porque é pesquisa e faz roteiro. Mas é uma outra linha. Mas a maioria dos personagens, eu falei, tem personagens mais claros, assim, e não é tão retórico. Aí você tem que... As coisas que eu falei se aplicam mais. Mas mesmo na linha de personagem, você tem que pensar essas coisas do gênero. Da linha estética, que são várias coisas. Ser um pouco mais... Coisas assim, um pouco mais simbolia, um pouco mais personista, sempre um pouco misturados. Mas também tem uma outra coisa, que é o gênero mesmo, que a gente falou um pouco, que é ser um pouco mais comédia, um pouco mais tragédia, farsa ou melodrama. Você pode pensar nisso. Isso é uma coisa que não dá tempo de falar tudo aqui, que demoraria muito. Mas tem nos livros e tal, tem estruturas mesmo diferentes de tragédia, farsa, comédia e melodrama. E se aplica total ao debate sobre o documentário. Isso aplica muito. Esse filme que eu fiz também era... Eu não fiz tanto documentário, não. Eu fiz um terceiro agora, então tenho que contar os que eu fiz, porque é a única coisa que eu tenho para contar. O que eu fiz também era sátira desse tipo, que o Gustavo faz, que era meio montagem, mais de arquivo. E era muito nessa linha. Mas o outro que eu fiz era desses personagens malucos. Mas ele começou como um chamado fatalidade, porque era uma tragédia moderna mesmo, o conceito. E por que tragédia moderna? Porque era um personagem que cometia um ato, um pequeno ato trágico, que era matar um bandido, um policial que matava, não um bandido, uma vítima inocente, e por isso isso dava mal. Mas tinha uma lógica de tragédia. Como eu perdi o personagem principal, tive que mudar, aí eu transformei em uma farsa e aí virou esse negócio do parque. Então eu peguei o mesmo assunto, tinha os mesmos personagens, mas virou uma farsa, aí a farsa aumenta os personagens, vira mais comédia, e era uma farsa. E o conceito veio daí, agora virou farsa. Quando eu fazer tragédia, faço farsa, beleza. Eu só gosto de farsa e tragédia, na verdade, não gosto de outros gêneros, não tenho vontade de fazer comédia romântica, eu não gosto muito, eu gosto de tragédia e farsa. Então, mas eu fui fazer farsa, não deu pra fazer tragédia, faço farsa. Mas beleza, mas tem outro gênero, mas você usa muito esses conceitos, e dá a sanidade. Quando você fala assim, por que pode ser num parque? Porque é uma farsa. É uma farsa, tudo bem estar no parque, a gente não sabe que farsa é no parque. Lembra a farsa? Como é que dialoga com o terror, que aí já é subgênero? Tem muito terror. O parque tem muito terror. Então, como é que você começa a brincar com imagens de enquadramento que remetem a terror justamente porque está no parque? Aí você faz referência, busca imagens de terror. Como é que eles filmam um filme de terror? Para fazer o enquadramento do seu documentário. Porque funciona, você faz um negócio desse, todo mundo reconhece. Intuitivamente, as pessoas sabem aquilo do terror. Mas você foi no gênero, está vendo? Você foi buscando as regras de cada gênero. Então, você ficar entendendo isso um pouquinho, o que seria burlesco para Betis do Peso? Dá para fazer um burlesco? Pensar um pouquinho. Será que dá para fazer um burlesco? Como é que faria um burlesco? O que seria? Ah, não, fica ridículo, óbvio. Então, está bom, corta. Mas, de repente, não. De repente, você acha uma coisa que não fica ridículo, óbvio. Se dá o direito de brincar um pouquinho com essas fórmulas. que são as fórmulas, que a gente sempre fala que... Quando o cara encontra o problema dos manuais, é que tem uma fórmula só, que é muito chato. Uma fórmula só, acho muito chato. Tem tanta fórmula. Eu tenho um monte de fórmula para você poder fazer a fórmula que você quiser, que é o que a gente faz. Na verdade, é isso. São tantas fórmulas, que eu fico misturando fórmulas, aí você descobre uma nova fórmula. É a culinária. Então, não é que a gente é contra a fórmula, a gente é contra seguir a fórmula. A gente é contra a gente misturar as fórmulas. Não sou contra a fórmula, mas a gente... A gente é contra a fórmula tão legal. Funcionou já várias vezes, por isso que virou fórmula. Só virou fórmula porque já funcionou. Senão não funcionaria, viraria fórmula. Alguém... Funcionou tanto que o cara falou virar uma fórmula para tentar ganhar dinheiro. É normal, porque o cara falou agora funcionou, vou fazer um industrial. Mas não dá certo sempre. Uma hora cansa. Então, você pega a fórmula e mistura. Então, você saber as fórmulas, e saber quais fórmulas você está usando é a última parte do assunto. Aí, acho que pode... Eu falei mais disso que eu lembrei de cabeça, mas, então, quem quiser perguntar mais o seu também, vê se a gente lembra de falar alguma coisa. Não sei se eu vou conseguir, mas todos podem ajudar também a falar de todos, porque eu acho que esse é o barato. Está aberto. Muito dia. Muito viagem, nossa. Ficou quieto, pessoal. Qualquer coisa. Fala mapa de personagens. O que é coisa? Quem é a pessoa fala, pô, vai lá, né? Descontar um pouco como, enfim, cada um está pensando, se você está pensando já em uma linha ou não. Poder trocar aqui um pouco a figurinha. Inibiu. Está funcionando. Ou pode falar mal de algum do outro também. Você começou a falar assim, ah, o filme, pode falar de outro filme, né? Não concordo com o que ela liga lá. Se o projeto tem um roteiro ou não. No nosso caso, tem uma parte já um pouco reutilizada, porque a gente quer reconstituir ficcionalmente alguns fatos da vida do Tetsu, que até visualmente é muito interessante pensar como ele treinava num rio, antes de começar a treinar num clube, já com estrutura um pouco melhor, um rio cheio de rãs, uma piscina que não era nem azulejada, uma situação bem precária. E também tem a situação quando a gente conhece os atletas japoneses... E qual é o tom dessa ficção? Lembra o quê? Lembra que existe o channel? Lembra o quê? O tom da ficção? Ah, por enquanto, seria um pouco mais documental, porque eu queria misturar com as cenas de arquivo que a gente achou, e até talvez causar uma não identificação, se puxar, essa imagem foi construída por eles, e essa aqui é de arquivo ou não, tal. Então, também, você está numa linha de manteiga, que eu acho legal, você está numa linha de manter o drama. Não lembra? É, manter o drama. Então, se você quer manter o drama, você não pode quebrar a imagem, porque você não quer distanciamento daquilo, você quer que se sinta ele lá dentro, então você tem que estar imerso no universo, sistema clássico, sistema clássico total. Então, a ficção é toda voltada para isso, o tom da ficção. Se for um tom de ficção, que seja o contrário, pode ser para distanciar. Poderia, não é o caso que você não quer. Você já está fazendo, só para entender o recorde estético que está indo. Sim, sim. Até no teaser. A trilha vai ser para isso, tudo. Lembro no teaser que foi apresentado, tinha uma música também, que é uma questão clássica também, de passar um pouco da emoção, da conquista dele, do feito. Então, é a primeira vez que estou fazendo documentário que tem um roteiro um pouco mais concreto, porque eu tinha feito outros que misturavam também com elementos ficcionais, mas eram mais livres. Mas, nesse caso, também tem as entrevistas que vão complementar também e vão conduzir um pouco a Nath. Mas qual é a tese? Tem alguma tese? Começa e acaba como? Como é que acaba? Começa com o treinamento para Helsinki e, ao mesmo tempo, com trechos da prova que conseguimos encontrar. Uma espécie de síntese de dois minutos. Tem um negócio que... Nem todo filme tem isso, não é, gente? Nem todo. Mas tem... Qualquer filme clássico, eles têm essa mistura de retórica com narrativa. Você pega um filme da Disney, no final é fábula. Como é que é uma fábula? A fábula, ao final, tem o quê? Mensagem. Uma espécie de mensagem. Moral da saga. Então, na armação evitada, aparecia embaixo, lembra? Mensagem, mensagem. Aí o bacana falava. Eu adorava. Essa história, eu adorava. Mensagem aparecia. É a mensagem. E não tem nada de errado isso. Eu acho legal o bacana. A gente zomba porque a gente percebeu que existe. Fala, puta, coitou louco. Mas funciona, cara. É legal. É uma mensagem. A gente assiste os filmes. Alguém acha que a gente assiste por quê? Os filmes. Acha que a gente assiste por quê? Por causa disso, não é? A gente assiste os filmes porque a gente quer mensagens. A gente está com problema, está com depressão, essas coisas assim. E assiste para o cara contar uma historinha para a gente que nos motive a continuar vivendo. Ou que nos livre uma obsessão, quando é comédia. A comédia nos livre uma obsessão. Se é uma obsessão na sua cabeça, a comédia ajuda você a se livrar dela. Ou esses filmes assim são mensagens mesmo, são morais da história. Então, cada gênero tem uma função ali. Mas são sempre para isso. Ou para ter uma experiência estética também, que te amplia, que é outra linha. Eu sou ruim, esse negócio de poesia. Então, sempre que eu falo, eu sei que tem, mas eu nunca lembro direito. Eu sou mais a narrativa. Uma narrativa é para passar coisas para as pessoas. É disso que se trata. Então, é legal saber o que você quer passar. É legal, não custa. Não tem essa vergonha. Depois você vê se é exatamente aquilo, você pode complexicar durante a filmagem. Mas saber qual é a mensagem. Esses esportes, na maioria, tem a ver com superação. Mas você pode fazer uma sutileza disso. Qual superação? Que tipo de superação? Superação é quase todos. O gênero esporte tem muita superação. Muitos. Então, até, se tiver algum que não é superação, levanta a mão aí. Porque a maioria dos filmes é superação. Mas superação é esse. Qual é a minha sutileza dentro da superação? Pensar um pouco nisso, sabe? O que o meu personagem é diferente? E aí tem a ver com essas coisas de personagem. O que o teu personagem é diferente? Dos outros. Por que você acha que ele ganhou? No caso do Tetsu, tinha o caso que o pai dele era japonês. Realmente, não nasceu no Brasil, mas japonês do Japão. E ele, quando o Tetsu foi para as Olimpíadas, ele falou assim, pode ir lá, mas você tem que defender a honra do nosso povo e trazer uma medalha. Então, uma coisa que ficou na cabeça dele era essa coisa do pai falar que você só pode votar com uma medalha. porque o esporte não era profissional, o pai o bancava, até então, ele ganhou a medalha com 20 anos. Então, tinha essa questão também, uma questão moral também, da honra, da cultura japonesa. Então, como que isso faz cultura? Você pode pensar a cultura no Brasil, o japonês não se interessa. E vem logo depois da Segunda Guerra Mundial, que em algumas cidades não se podia falar japonês em público, nas ruas. Está ficando o herói nacional japonês, já. Isso que é legal. Legal para caramba. O herói nacional japonês. Logo em seguida disso. Também acabaram de perder a Copa de 50. O Brasil também estava um pouco com autoestima baixa. E tem essas questões todas em jogo também. Está vendo? Aí chegou. É a superação para isso. Superação do quê? Do preconceito contra o japonês. Então, você tem que inserir o assunto de preconceito contra o japonês. Sim, até porque quando ele foi para os Estados Unidos... Quando tiver o assunto, não tem como ter esse conflito. Quando ele foi para os Estados Unidos treinar, ele foi o primeiro brasileiro a treinar nos Estados Unidos, ganhando bolsa em faculdade. Daí ele treinou um pouco no Texas, e tinha banheiro para brancos, e daí ia para niggers. E ele não sabia qual usar, porque chamavam ele de yellow. Tem toda essa questão até do preconceito. Legal para caramba. Legal para caramba. E ele era o quê? Usava qual? Na sua opinião, ele era nigger ou era... Ia para casa. Mejava no meio, não é? Mejava no meio dos dois banheiros. Ele foi na moita. É a superação, mas tem alguma linha específica na superação. E aí tentar construir isso. E aí, é claro, tentar... Tem muitos filmes que acabam na morte. Não sei por que tem essa mania de acabar na morte. Não sei por que. Falta de crença na vida após a morte. Podia acabar em qualquer lugar, os filmes. Tem muito que acaba na morte. Ou na vitória. Então, essa discussão de onde acaba é sempre legal. Pode acabar na vitória, pode acabar um pouco depois. Pode dar uma revertida. É muito... Muda muito o gênero. Tem um cara que fala o seguinte, tem um... O Frye, que fala que a diferença da tragédia para a comédia é só onde acaba. Então, por exemplo, a comédia acaba em casamento. Mas, se continuar, vira tragédia. Mas, se continuar, vira comédia. Se continuar, vira tragédia. Assim vai eternamente. Qualquer história, onde você decide onde acaba... Não é só isso. Não acho que é a única diferença. Mas é uma diferença. Onde você acaba, muda muito a diferença. O gênero. Então, se você pensar isso aí, de onde acaba... Porque a comédia acaba em conciliação. A tragédia não acaba. Acaba no esforçamento. Por isso que é casamento. Todo mundo se concilia. Então, a comédia tem muito um negócio que nem todo filme dá para fazer, mas é que, às vezes, dá. Que é todo mundo ajudar no final. Eu adoro comédia. É uma coisa que eu mais gosto de comédia. Todo mundo é contra, mas todo mundo no final. Tem esses filmes que o cara dá o sapato, o concorrente empresta a bota. Isso é muito de comédia. Porque todo mundo, no final, percebe o esforço do herói e a sociedade inteira quer que ele ganhe. Porque ele vai redimir todos nós. É lindo, não é? Eu adoro. Sou super fã. E é bobeira. Mas todo mundo ajuda, sabe? Os concorrentes ajudam. Todo mundo. É muito legal. Por causa da conciliação final. A tragédia não, necessariamente. A tragédia é o expurgo da pessoa. Ela se sacrifica. Então, um cara que perde, ele pode... Porque na tragédia, por exemplo, não sei se tem uma história assim, não lembro de alguma aqui, mas seria um cara que perde, ou perde, ou se ferra, se machuca, se estrói, se faz alguma merda. O próprio João do Pulo, pode ser, não ganhou. Mas poderia ser tragédia, no sentido que ele se ferra muito, mas você pode tratar ele como o bode expiatório a partir daquele sacrifício. No caso dele, não foi bem isso também. Mas é um cara que fez um sacrifício. A partir do sacrifício dele, mudou o esporte brasileiro. Isso é tragédia. Porque o bode expiatório salva a comunidade. é Jesus. É Jesus também é isso. E é legal para caramba. Funciona. O modelo dramático funciona até hoje. É um dos que dá mais audiência. Esse modelo. É só ser da igreja. Então, funciona. Então, é um modelo dramático. Que é o sacrifício de um herói e faz o negócio funcionar. Resolve todos os nossos problemas. Funciona porque existe mesmo. Existe. Tem gente que consegue sacrificar. Existe. O cara faz e funciona. Salva as pessoas. Mais comentários aí. Quem mais pode me ajudar? A gente já está bom também. Vocês que sabem por mim. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Quando trabalhamos em documentário, pelo menos quando trabalho em documentário, sempre tem aquele fantasma de ser objetivo ou subjetivo. da subjetividade. Porque a aparência é sempre que você está falando a verdade. Mas tem uma mentira. A mentira começa... Como a gente falou mentira. É uma palavra um pouco forte antes. Mas no momento que você começa no roteiro, a inserir parte... Botar parte da história. E cortar parte da história. e também na montagem. Sempre tem uma escolha que nós vamos fazendo. Então, eu queria falar com você um pouco sobre a construção do roteiro no documentário. Porque, naturalmente, você pode, como você falou, botar regra e personagem. E isso é muito simples. Não, não é muito simples, mas dá uma ideia de qual é o formato, qual é a estética que você vai fazendo. Mas, para definir isso, entrando no detalhe, eu sempre me pongo na situação de botar a situação ideal. Então, bota... O meu personagem está brincando com os meninos porque quero que fale de quando ela era criança. Então, é mais bonito escrever que ela está lá com os meninos. Depois, na realidade, não vai acontecer. Ela odeia meninos ou outra coisa assim. mas, no percurso do roteiro, você acha que ter esse lado fantástico de construir uma escena como você acha que pode ser, mesmo não tendo a certeza que ela vai funcionar, porque é documentário, então, pode pegar totalmente outra pista, outro percurso. Acha que você é uma indicação que serve para as pessoas que vão ler o roteiro? Porque o roteiro é só para a pessoa que lê por edital ou para a televisão. Depois, é o filme que vai falar para si mesmo. Então, é só uma pista que estamos indicando. Tem um nível de, como eu falei, de jogo. Então, o jogo é com a pessoa também. Então, o negócio da objetividade, primeiro, da objetividade. Isso é muito uma coisa do jornalismo. O comentário está nessa fronteira, então, a gente fica um pouco preocupado com isso, mas não precisamos nos preocupar com isso. Podemos estar nesse debate longamente, mas a gente sabe que não existe. O que existe é narrativas que se esforçam para parecer mais verdadeiras, que eu acho legal. Você pode ter uma opção. Minha narrativa se esforça para parecer verdadeira, porque é legal também, dá um drama e tal, fica legal. Então, você vai seguir várias regras para parecer... A maioria aqui é assim, eu acho normal, é bom. Mas não é que é, é só um esforço para o público que acha que é. A dele não é. Ele não está errado também, achar que é, eu acho legal. É só um esforço, mas é legal. É uma técnica, as narrativas todas para parecer mais objetivo. Agora, você pode fazer o contrário, fazer técnicas narrativas para parecer mais subjetivo. por exemplo, o Zandão Keane. O Zandão Keane é isso. Newton, posso te interromper um pouquinho? Vou pedir que o diretor da Cinemateca está aqui, a gente não conseguiu cruzar as agendas, falei dar um oi para vocês. Bom, prazer. Bom, vou trabalhar vocês, só dar boas-vindas, falar do imenso prazer em ter esse projeto aqui na Cinemateca. Essa parceria vai continuar em 2014, já aproveitar também que está aqui o presidente da Passe, que nós vamos também firmar parcerias, e tive uma boa notícia agora, que a partir de janeiro a gente já retoma uma série de recomposição de equipe aqui na Cinemateca, de programação, e que esse projeto vocês se sintam em casa. É só para dar os parabéns para vocês, pelo projeto Newton Canito, meu amigo, conheceu há muito tempo, que estou lá de amigos aqui. Então, é um prazer enorme. Estejam em casa. Muito obrigado. Obrigado, Zandro. Parabéns. Boa sorte. Obrigado, hein? Boa sorte aí na gestão. Queria agradecer aqui a Cinemateca por esse espaço que a gente vem há três anos, a gente continua, ainda bem que está olisando aí para a gente continuar. Até. É legal aqui, não é, gente? Um espaço bom, não é? É aqui que a gente estava falando? Esqueci. Ah, da objetividade. A forma da objetividade, que a gente... Então, o Zandro Keane faz vários pontos de vista. Simples para caralho. É quase um clássico da subjetividade, porque também é clássico, porque é muito claro. Agora é o ponto de vista do Rubens, agora é o ponto de vista dele. É tudo organizadinho, vários pontos de vista organizadinho. Enquanto que um cinema poético é um negócio mais fluido, assim, entre os pontos de vista. Então, mas são subjetivos também. Legal. Então, não é uma regra a gente ter o seu objetivo. A outra questão que você falou das coisas que o cara faz lá, não sei o quê, eu não sei, essa criança, eu gostei de dizer, você planeja, em geral, como eu te falei, você planeja algo que você acha que o cara gosta, mas não deve também planejar simplesmente na sua cabeça. Então, você faz para a entrevista e vai sentindo. Mas também, às vezes, funciona mesmo assim, como você falou, chega lá naquele dia, não sei lá, não sei lá. E aí é isso, você tem que brincar. Pelo menos na minha, eu gosto de brincar, é hora de brincar. E brincar, eu gosto muito de ter objetos perto, para poder fazer coisas, brincar mesmo. Aí você inventa umas coisas na hora, você fala, faz isso aqui com isso aqui. Porque a gente falando, eu me canso um pouco, a gente falando. Então, você faz umas coisas, objetos, a pessoa fazer alguma coisa com objetos.